Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é tipo imã e metal E até de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é tipo imã e tal Que se derrete com o meu chamego E se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo E te embriagar com o meu beijo Legenda Adriana Zanotto